E passarinho, o passarinho mais ligeiro, ele saiu fora, não é bem né, atropela aí a pombinha né, prainha do Rio Verde, né, boa tarde, arada renovada para tudinho, para todo mundo, boa tarde, boa noite, madrugada fora, recanto dos sonhos, é, o recanto dos sonhos, aonde que é o recanto dos sonhos, ainda pertence a Espinosa, né, estamos saindo já aqui do Estado Mineiro, né, do Estado Mineiro, barreira sanitária para os perigos de produtos, entenderam, né, nem eu, e vamos que vamos, dia 16h40, do dia, é, 6 do 9 de 2023, vou encapitar o vídeo aqui, porque, tô desconfiado que eu vou, hoje é dia 6, entenderam, amanhã vai ser feriado, amanhã nós já estamos lá no Bromado, se Deus quiser, primeiramente, né, e pelo que eu tô vendo, não sei não, se não eu vou ficar aqui, quinta, sexta, sábado, domingo, lá, não sei não, pra gente ter certeza, só depois, mas é bem provável, se for prolongar feriado, né, portanto, vou adiantar uns videozinhos aí, porque daqui a pouco escurece, que daí nem eu vou ter vídeo, e talvez eu vou ter que dar uma segurada nos videozinhos, pra ir jogando um por dia, pra passar aí, ó, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda, que vai ficar enrolado, se não tiver mudanças, né, a princípio, então, aqui, ó, e essa curvinha aqui, da ponte pra lá, já é Bahia, né, e essa curvinha aqui é cruel, hein, pra tombar caminhão, vai vendo, vai vendo o guarda-reio pra banda e lá, pra esquerda, a última que aconteceu aqui, tomou um caminhão de manga aqui, e, se eu não me engano, foi fatal ainda pro motorista, se eu não me engano, essa curvinha, pra quem vende lá pra cá, lá da, no lugar que carimba a nota, pra cá, é perigosa. Teve alguém que falou sobre o recap da 1-2-2, né, ela você falou que tinha recapado, não sei se eu entendi errado ou não, você falou que tá recapado a 1-2-2, não, recapado tá entrando na Bahia, olha bem no chão aí, ó, lisinho, a parte do Triângulo do Norte Mineiro, sentido Montes Claro, tá daquele jeito que sempre foi, né, de vez em quando só tem operação, tava buraco, não foi recapado nada, tá um projeto pra recapar até que na divisa da Bahia, pra deixar desse estilo aí, mais ou menos, né, é, só, tô dando uma explicação, que às vezes a pessoa entende que, que é o diz que recapou pra lá tudo, não recapou, esse recapinho aqui na Bahia, dentro do estado da Bahia já, é um recapinho novo, aquele que eles fazem todo ano, foi um recapinho fino, comentei a questão aqui, recapiou, é, eu não lembro em qual vídeo também, faz vários vídeos pra trás aí, não sei se alguém falou, você falou que tinha, como é que tá o recap da 1-2-2, o recap ali só tá em fala, do Norte Mineiro, né, do Monte Escaro até aqui na divisa da Bahia, tá só aí em conversa por enquanto, diz que tá um projeto pra recapiar ali no Norte Mineiro, né, e o recap que eu falei, só entendi certo, o comentário, nem lembro quem que falou, salve e abraço pra pessoa que falou, salve e abraço, obrigado por ter agir aí, só tá num esclarecimento, né, que recapiado tá aqui na Bahia, esse recapinho aí, acabaram de fazer aí há um mês, dois meses por aí, mais ou menos, aquele recapinho que eles fazem todo ano, tá nesse tipo aí, de espinose indo pra Urandi, né, tem sentido aí, Brumado, indo no Norte Mineiro, voltando pra Norte Mineiro, pra Monte Escaro, tá naquele esquema de sempre, trepidante, com operações tapa-buraco, tá com buraco periodicamente, né, sempre de período em período, eles fazem um, quando tá bem agravante, eles fazem uma operação tapa-buraco, mas não tem nada recapiado, segundo informações, tá pra sair um recap, dá um 2-2 no Norte Mineiro, né, e tomara que seja verdade, né, até que eu, acho que é o Iumar Dias, tá torcendo, pra sair, todo mundo tá torcendo, né, até então que eu tinha observando, mesmo sem recapiar o Norte Mineiro, tem bastante caminhões, passando por aqui, caminhões containers, caminhões, geladeira deitada, né, eu observei que aumentou um pouco o fluxo, parei pra tomar um caldo de cana lá, no Janaúba, depois que cruza o Janaúba, sentindo porteirinha, sabe, um abraço pro pessoal lá, se acaso eu vi, se acaso vê o vídeo, alguma coisa assim, e eu, e daí eu falei, mas isso que eu me ouvi comentar, que só tem a de Mundo Esclaro, até, até Janaúba, daí o rapaz tinha um outro cara, de uma geladeira deitada lá, ele falou, não, até onde eu sei, é pra fazer tudo, desde a, da 251 lá em Mundo Esclaro, até, aqui, na divisa da Bahia, né, Espinosa, mas isso daí, é só, é o povo que sempre fala aí, né, a gente não tem, certeza de nada, como é que é, relatos, né, relatos do povo aí, e quem acompanha sempre aí, sabe que, incrementa aí o assunto, esplano o assunto, esclarece pro povo, pra quem quer saber, então, pra quem falou, não sei se eu entendi errado, que falou que eu tinha falado, que tinha recapiado, sobre recapi, o recapiado foi, dentro da Bahia aqui, no sentido aqui, né, que eu tô aqui agora, passou Espinosa pra cá, tá lisinho, botando pra Mundo Esclaro, pra frisar, tá, periodicamente tem, operações, tá pra buraco, mas não tem nada de recapiado não, tá bom, só pra, esclarecer aí, por, força de informação, e, esclarecimento, tá bom, pra, ficar bem frisado aí, beleza, então, né, tamo aí, ó, descambiamos em sola, é, baiana, já tamo, é, continua sendo, B122, mas aqui, é lisinho, pra trás do Espinosa ali, voltando pra trás, é tripidante, e assim por diante, né, portanto, foi esclarecido aí, e respondido aí, pra quem, acho que perguntou, ou afirmou, então, vai esclarecer, tá bom, e qualquer dúvida, de conversa, que a gente fala nos vídeos, comente, fala, pergunte, é, que a gente, se tiver dentro do conhecimento, da gente, e, e a gente, subente, fala, se a gente não subentamente, deixa aí no ar, pra quem suber, esclarece, as dúvidas, que alguém, possivelmente, venha a ter, né, se eu não suber, eu deixo aí, comento, falo, pergunto também, nos vídeos, e, e fica tudo certo, o canal é, pra interagir mesmo, né, interação, e tudo em bom, vai rodar a estrada boa, é outra conversa, cadê a barulhinha, mas se Deus quiser, se Deus quiser, a esperança nunca morre, né, a gente vai, a esperança, a esperança vai junto, só vai a esperança, quando a gente for, né, mas a esperança, quando a gente for, deixa a esperança pros outros, né, quando a gente, for pro céu, né, é, será que nós vamos pro céu, né, vamos pro céu, quando a gente tem certeza, que nós vai, por enquanto, é o da boca da onça, né, agora o céu, o céu mesmo, junto com o criador, nós vamos ter que, lá botar aí, pra tentar ir pra lá, né, pra ganhar o galardão, né, vai ter que, correr atrás, né, procurar agradar o papai do céu, porque, o único céu que tá garantido, por enquanto, é a boca da onça, é, meu povo, tem que se policiar, porque pessoas dentro da igreja, aí, pode ser que achem que, que vai, e pode ser que não vai, então, cabe a cada um de nós, porque salvação, a salvação, é individual, ninguém dá carona, pra ninguém, que nem eu tô indo, com o caminhão aqui, se alguém pedir uma carona, eu posso parar o caminhão, e dar uma carona, se eu quiser, quando é permitido, a carona, tem muitas empresas, que não permitem, mas no céu, não tem, nem permitindo, nem permitindo, nem não permitindo, não tem como, de carona com ninguém, pro céu, né, então, por isso que eu brinquei, e falei assim, o céu da boca da onça, tá garantido, né, agora o céu do galardão, do lado do criador, lá, dá pano pra manga, tem que trabalhar certinho, na linha, os quatro cantos, certinho aí, se vigiar, porque senão, o galardão não vai ganhar, aí cabe a cada um, que queira, ir pra lá, fazer a sua parte, né, falar que quer, e lugar bom, todo mundo quer, né, mas lutar pra isso, ninguém quer, né, então, que não seja, que não deixem pra última hora, porque a última hora, vai ser dolorido, hein, imagine Jesus, chegar nas dúvidas, aí, se chegar na porra do céu, não sei como é, que vai funcionar isso, só Deus sabe, né, chegar na porra do céu, e, e o porteiro falar, pra você, não te conheço, aí a boca escurece, se eu olhar pra baixo, o negócio tá, só em labarina, saber que vai ser eterno, é louco, por isso, se vigiar, quem quiser ir pra lá, porque não é fácil não, esse mundão, velho, meio perdido, do jeito que tá aí, é meio difícil, mas não é impossível, pra aquele que luta, né, então, vamos gravar um videozinho aqui, pra vocês, que tá acompanhando aí, já no banda do, 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 do solo baiano, sentido Urandir, tá bom, são 16,51, aí eu esqueci de falar, pra quem viu, o vídeo anterior, lá em Montes Claros, vídeo de Montes Claros, pra quem acompanha o canal, tiver curiosidade, volta lá a ver, lá no Monte, Montes Claros, comecei a gravar lá, tem um caminhãozinho de lenha, um caminhãozinho de madeira, tombado, lá em Montes Claros, caminhãozinho de lenha, até que eu tava conversando, com a rapaziada, que foi me abastecer, lá em Montes Claros, até que eu ia, comentar com vocês, por isso que a gente, tem que se apegar com Deus, né, isso não, é com toda certeza, a gente tem que se apegar com Deus, e fazer as coisas certas, né, por que você falou do caminhãozinho, que tombou lá no Montes Claros, quem quiser ver, tá lá no vídeo de Montes Claros, um vídeo aí, se você é um, dois vídeos atrás aí, Montes Claros, nessa viagem que eu tô vindo aqui, do dia 6, do dia 6, do 9 de 2023, o caminhãozinho, ele tombou na contramão, na contramão, que eu falo, no lado que tá, indo, mas tombou lá na canaleta da esquerda, né, rapaziada, falaram pra mim, que tinha lá um andarilho passando, vocês acreditam que o caminhão, tombou em cima do andarilho, e matou o andarilho, rapaz, que tava andando, rapaziada, que entra pro meio de estrada, tombou, o caminhão, pra quem quiser ver, vai, volta lá no vídeo, o Montes Claros, vai ver, caminhãozinho de lenha, caminhãozinho foi pra banda de lá, e tombou em cima do rapaz, lá o andarilho, segundo o rapaziada do poço, que eu abasteci, lá no De Anjos 2, falaram pra mim, eu falo, ah, eu tava gravando, essa hora eu vi o caminhão, só que nessas alturas, não dava lá mais, já tinha tirado, né, vendo o corpo do rapaz, né, pra vocês verem como é que é, né, por isso que a gente tem que estar todo instante com Deus, e ninguém é perfeito, né, mas, é complicado, é até que, eu vou ter falado um outro, um outro acontecimento, que aconteceu lá em Fardura, lá perto de Carlópolis, lá no japonês, lá em Carlópolis, acho que é de Fardura, fazer caminhado, todo dia de tarde, de manhã, tomou o caminhão na curva, tomou em cima dele, rapaz, lá fazendo caminhado, pra manter a forma, pra não travar, né, fazendo a caminhadinha dele, e o caminhão também, tomba em cima, aí pra você ver, será que é uma mera coincidência, é o destino, o que que é, só Deus sabe, né, todos nós vamos ter, ter que ir, ninguém fica, nem pra semente, a não ser que tiver outro esquema do Noé aí, pra, pra ficar de semente alguém, né, é, é pra vocês verem, por isso que eu falo, uma hora que a gente tá tranquilinho, acontece fatalidades, né, é, se você for parar pra pensar, você fica até meio, é, cabisbaixo, com essas coisas que acontecem, né, eu lembrei, falei de Deus, falei do lado espiritual, aí, pra gente ganhar o galardão, não é fácil, tem que lutar pra isso, e lembrei também, também, o caminhão que tombou lá, e resolvi comentar com vocês, pra vocês verem como é que é, a gente não sabe, dia de amanhã, né, você acha que esses dois, acontecidos que eu falei pra vocês, esse do japonês faz tempo já, acho que faz até mais de ano, lá, em Farturo, perto de Carlopes, lá no Paraná, perto do Paraná, em São Paulo, né, e o outro foi hoje, ali, com andarelo, com o caminhão de linha, de madeira, tombou em cima dele, caminhãozinho de truque, e o caminhão perdeu o controle, invadiu o lado contrário, e tombou em cima, rapaz, então por isso que a gente tem que se vigiar, né, porque a gente não sabe, aí, o minuto depois, o segundo depois, né, o amanhã, Deus pertence, não é porque você falou isso, eu falei porque a gente falou de Deus, né, porque se a gente fosse aí, se arrepender também, a gente não ganha um galardão, dependendo da situação, não sei que você já, você que eu falo, eu, você, todo mundo aqui, todo ser humano, né, se a gente chegar, morrer, sem aceitar, Jesus aí, depois que morrer, tchau, né, não tem como fazer mais nada, por isso que, enquanto a gente tem vida, por isso que, quando a gente tem vida, a gente tem que, procurar andar certinho com as coisas de Deus, apesar da gente ser falho, né, pecador, mas sempre tem que estar dobrando o joelho aí, pedindo a misericórdia de Deus, e procurar fazer as coisas do jeito que, que ele manda, né, não é verdade, meu povo, vocês estão vendo, não sei se pega aqui, na direita, aquele dia que eu subi para ir lá, por Licínio de Almeida, tem um monteamento da subida, bem na subidona do asfalto lá, não sei se pega, bem na direita aí, estamos chegando aqui, na barreira, meu povo, vamos carimbar a nota aí, já estamos aí na Bahia, até de noite, estamos lá, se Deus quiser, ir para o mato, não sei se vai dar para pegar mais vídeo, que já está escurecendo, mas o que der para pegar, eu vou ter que pegar aí, porque se não, fica parado lá, e fica sem conteúdo, como vocês estão vendo aí, né, veículo com carga, fiscalização, 500 metros, é meu povo, estamos aqui então, na barreira, vamos carimbar a nota, e sequenciar a viagem, essa barreira aqui é ruim, enquanto o resto de caminhão, não tem lugar de encostar, às vezes tem que estar tendo a contramão, às vezes, né, tem caminhãozinho, acho que vai sair, ou não, eu acho que ele vai sair, daí eu entro no lugar dele, esse filme de Almeida, então, aqui na, na direita, e quem quiser ir para lá, vamos, esperar ele sair, e pegue, vamos seguir um pouquinho, mais para frente, né, mas é isso aí, meu povo, fica com Deus, o registrado, o que está se passando aqui, vamos carimbar a nota agora, passemos aí, da divisa de Espinosa, até Urandi, tá bom, puxar um pouquinho para frente, para tirar a traseira do trevo ali, né, puxar para cá, que eu fico mais tranquilo, né, fiquem com Deus, até logo, tchau, tchau, e, fui, b, tchau, tchau,